Ligar pra fim, pedir pra entrar no underground. Tem duas missões aqui. Do lado tem esse aqui. Ixi. Componente ficha. Mano, isso aqui dá pitch de atividade, velho. Oi, Miles. Você tá bem? Ah, sim. O que você quer saber? Ah, é. Eu ouvi as notícias sobre o começo da sua mãe. Tamo bem. Tem um tempinho pra tomar um café? Tá, até tô. Eu conheço o lugar na Edison. Tem ladrão roubando o comércio do Harlem. Podem ser os mesmos caras da mercearia. Oi, Spider-Man. Meu nome é Caleb. Prazer. Vi o seu mural na mercearia do hotel. Ah, aquele é o outro. Mas eu tô aqui pra ajudar. Ah. Todas as lojas do planterão foram roubadas esses dias. Levaram papéis, desinfetantes. Nosso negócio é pequeno. A gente não aguenta uma perda dessas. Você denunciou? Sim. Mas ninguém tá levando a sério. A Camila, do restaurante aqui do lado, resolveu investigar sozinha. Foi pro centro de distribuição que abastece todo mundo. Vou procurar ela lá, pra ajudar. Valeu, Spider-Man. Que bom que você cuida da gente. Não tem como dar TP, véi. Vem aqui. Eu tô investigando uns roubos na avenida principal do Harlan. Na Cabelo, na Régua e no Panapuerte. Ah, eu amo um Panapuerte. Você já comeu as arepas? Um herói não trabalha de barriga cheia. É tipo comer e ir pra piscina. É, você tá certo. Enfim, qual é o plano? Achar o inventário roubado, descobrir quem roubou a mercearia do Tel. Beleza. Vou ficar de plantão pro suporte técnico de mapa e soluções de problemas. Esse é o centro que abastece a quadra do Calério. Polícia. O que tá rolando? A testemunha disse que a mulher foi jogada no porta-malas. Temos identificação? Da câmera da Oscorp, Camila Vasquez, dona do Panapuerte, no Harlan. Ai, meu Deus. Sequestraram a Camila. Tenho que encontrar ela, mas os policiais não vão gostar disso. Eu vou dar uma olhada nas mãos. O cara tá no caminho. Novidade? Difícil saber o que é importante e o que não é. Alguém chamado Kalev. Show Corpus Nacional. Aparece! Mão pra cima! Fazendo muita hora extra. Isso. Agora posso dar uma olhada na pista. Uma jaqueta da oficina de restauração do David. Na correria, alguém deixou cair. Sabe onde fica a oficina de restauração do David? Tem umas doze em Manhattan. Tenho que limitar a área. Eu não vejo outro Spider-Man. Já foi tempo. E deixou Nova York. Sem dúvida resistiu. Preciso saber aonde levaram ela. Recebo de estacionamento. Chinatown. Tem uma oficina de restauração do David em Chinatown? É... tem isso. Tô te mandando um endereço. É... Rádio é de Chinatown. Uma mulher parecida com a vítima foi vista em um bebo. Vamos ir. E aí, Spider-Man? Alguma pista do inventário? Sim. Os caras que roubaram ele. Acho que a Camilla pegou eles no flagra. Ela foi sequestrada. Quê? Tem certeza? Tenho. Tô indo ajudar ela. Ah... Que bom que você apareceu, Spider-Man. Obrigado. Tchau. Cosmos? Certa. RINGU, 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 RINGU. Não, não, não. Tchau. Tem um porta-mola aberto, mano. É só pular a qualquer hora. É só pular a qualquer hora. . E aí, não. Eu tô vendo o certo. A Camila tá naquele carro? Tá! Que tá correndo por Mon Hatry e provavelmente vai bater? Isso! Nossa! Tão escapando! Toma cuidado, Camila, por favor! Não corta a mão em mim! Não corta a mão em mim! Não, não, não! Soltem a Camila! Eu tô vendo certo? A Camila tá naquele carro? Tá! Que tá correndo por Mon Hatry e provavelmente vai bater? Isso! Nossa! Toma cuidado, Camila, por favor! Tem o que alcançar! Tem o que alcançar! Tem o que abrir o porta-malas! Por favor! Me ajuda! Tudo bem, senhora? Spider-Man, eu não achei que você... Mas aqueles homens... Tá tudo bem agora! Você tá segura? Eles... Esses caras foram pagos pra roubar o inventário! Pra falir a gente! Levaram tudo pra Dorcas na FDR perto da ponte! Eu vou recuperar suas coisas! Quer ajuda pra ir pra casa? Não, não! Eu pego um táxi! Obrigada! Você salvou a minha vida! Gente! A Camila tá segura! Ela pegou os caras fogando o inventário! Disse que foram contratados! Falando nisso, eu investiguei! Alguém registrou um pedido anônimo na prefeitura Pra aproveitar a autoridade dela Pra condenar a quadra da Camila e do Caleb! Deve ser o cara que contratou os ladrões, né? Pra eles tomar o lugar? Com certeza! Eu fiz uma contra-solicitação Pra investigar em quem tá tentando comprar o terreno! Mano! Você é um gênio! Eu vou pras docas pegar o suprimento de volta E já te ligo! Ah! Caixas! Caixas! E mais caixas! Onde esconderam os suprimentos? Aposto que aqueles caras sabem! Se eu prestar atenção, descubro qual caixa... Que acha que ele vai construir no terreno? Apartamentos, talvez! Espaço comercial! Vai usar pra traficar droga? Provável! Bom jeito de ganhar dinheiro fácil! Não viu o bairro, mano! O que você pretende fazer com isso? Tesoura de barbeiro? Porta guardanapo? Jogar fora! Pode começar se quiser! É a caixa verde com estrela branca! Beleza! Agora eu posso pegar esses caras! C持so! Deixe! Fica! Oh, come on. 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 Oh, come on.